Olá, então pessoal, seguindo as nossas vídeo-aulas aqui de Adobe Audition CC, onde nós vimos já, então, grande parte do programa aqui, ok? Vamos fazer uma ediçãozinha básica agora aqui, ó, colocando um áudio, tá, que vai ser a minha voz aqui, ok? Você vai usar a sua voz, logicamente, e a gente trilhar ela, vamos colocar uma música de fundo. Processo bem simples e rápido, tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos habilitar o nosso microfone, certo? Então, quando a gente vem aqui, ó, em novo arquivo de áudio, ok? Novo arquivo de áudio, então, eu escolho aqui a frequência, os canais, o bit depth, que nós já vimos toda essa configuração aqui, vou dar um ok. E se eu habilitar aqui o meu recorde, ok, já estou gravando, né? Se você não lembrar, você assiste a aula, então, de como a gente faz essa gravação aqui, que é barbadinha. Aí, ok? Dei uma travada na minha tela, tá? Por isso que ficou essa parte sem gravação aqui, ó. Então, é isso aí, então, vamos fazer a seguinte gravação. Olá, olá, estamos aqui, olá, olá, estamos, então, aqui nesse dia gravando esse áudio, para a gente colocar, então, uma musiquinha de fundo, para a gente ver como é que se sai nessa gravação, ok? Eu sou professor de Adobe Audition, estou aqui para mostrar para você esta simples aula, para a gente gravar, então, uma voz e colocarmos de fundo uma música bem calma, bem light. É isso aí, grande abraço, tchau, tchau. Perfeito. Então, aqui ficou alto, ficou estourado, ó. Mas eu não quero. Eu quero a partir daqui, ó. Então, daqui para trás não me interessa, vou dar um delete, ok? Adiçãozinha básica, né, que a gente já viu. Você está muito alto. Então, eu quero a partir daqui também. Estamos, então, aqui. Estamos. Daqui, ó. Estamos, então, aqui nesse dia gravando esse áudio, para a gente colocar, então, uma musiquinha de fundo, para a gente ver como é que se sai. Então, isso aqui que eu quero, certo? Então, como é que eu faço para colocar esse áudio, que tem duração de 21 segundos, nessa frequência, a gente colocar uma música de fundo aqui, para poder, então, exportar, enfim, brincar de rádio, né, enfim. Nós vimos a questão da multipistas, ok? Então, eu posso pegar esse botão, esse arquivo aqui, eu insiri ele, ó, numa multipistas, ó. Vamos inserir numa multicamadas aqui, ok? Damos um ok aqui, aqui está ele, certo? Ou a gente pode criar, antes aqui, ó, deixa eu apagar ela. Aqui está meu arquivo de áudio, certo? Aqui está meu arquivo de áudio. Eu posso, então, só criar um arquivo vazio. Aqui, ó, posso criar uma multipista vazia. Ok? Yes. E eu posso arrastar esse meu arquivo de áudio para cá. Também. Perfeito, tá? Eu vou buscar uma música aqui, ó, dois cliques. Vou buscar uma musiquinha bem lightzinha aqui de fundo. Eu vou pegar aquelas músicas que nós temos, os nossos presets aqui. Onde é que está? Aqui, ó, o Windows, eu acabei fechando, tá? Aqui, ó, o Windows Media Browser. Aqui está, então, as nossas músicas de efeitos, ó. Play. Está dizendo que eu quero essa aqui. Então, eu vou pegar ela, eu vou trazer para cá, para a camada dois. Vou dar um OK. Ó, aqui está ela, ó. Então, eu vou baixar o volume dessa aqui e vou dar um ganho na minha aqui em cima. Ó, aqui, né, meu volume, ó. Dia, gravando esse áudio, para a gente colocar, então, uma musiquinha de fundo, para a gente ver como é que se sai nessa gravação, ok? Eu sou professor de Adobe Audition e estou aqui para mostrar para você esta simples aula para a gente gravar, então, uma voz e colocarmos de fundo uma música bem calma, bem light. Isso aí, olha que barbada que é, né? Então, eu posso colocar aqui outros efeitos, efeito de, enfim, aqui eu posso colocar em cada camada, aqui, em cada pista, um efeito diferente, né, pessoal? Então, nós já vimos essa parte de edição aqui, ó. Eu posso trabalhar aqui em cima a questão do zoom. Eu posso reduzir aqui, ó, se ele está muito grande, né? Então, aí está, ok? E aqui, então, eu vou dar um fade out aqui, ó, para terminar, ó. Uma música bem calma, bem light. Isso aí, grande abraço, tchau, tchau. Estamos, então, aqui nesse dia gravando esse áudio, para a gente colocar, então, uma musiquinha de fundo, para a gente ver como é que se sai nessa gravação, ok? Eu sou professor de Adobe Audition, estou aqui para mostrar para você esta simples aula, para a gente gravar, então, uma voz e colocarmos de fundo uma música bem calma, bem light. Isso aí, grande abraço, tchau, tchau. Estamos, então... Isso aí, ó. Não é perfeito, né, gente? Então, vejam que não é nada difícil. E a partir daqui, então, da nossa, da nossa, da nossa, nosso painel de edição, ele também habilitou as ferramentas aqui em cima, né? Aqui é a nossa gilete, que é para a gente cortar onde a gente quer. Nós podemos trabalhar aqui, ó, split tool, né? Que é para a gente poder trabalhar nesse modo aqui, ó, que é você esconder ou você reabilitar o que está aqui dentro, fazer uma fusão. Isso nós já vimos nas aulas anteriores básicas, né? Aqui do nosso curso de edição do Adobe Audition. Mas acho interessante, ó, a gente brincar. Ah, mas eu não gostei dessa música, professor. Não tem problema. Vem na ferramenta de seleção, apaga ela. Ou se tu não quiser apagar, você deixa ela aqui, né? Vamos colocar uma outra aqui, ó. Música 4, ok? Vou dar um pause aqui, ela carregou aqui, né? Né? Então, se eu inserir mais uma música aqui, ó. Ele está confuso porque eu tenho as duas músicas, ok? Então, eu vou tirar o volume de uma aqui, ó. Ó, aqui está, então. E aqui, então, eu posso simplesmente apagar uma, né? E deixar outra, ok? Então, eu vou deixar, digamos, essa aqui com o volume positivo, certo? Ó. E essa aqui, então, eu vou eliminar, ó. Estou muito baixinha, né? Então, você consegue brincando. Aí nós temos a questão aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu vou voltar com essa música 6 pra cá. Ok? Ó, estou com as duas músicas, ok? Eu posso deixar essa aqui, digamos, mais pequena, né? Ó, eu posso deixar a camada mais alta, mais baixa, certo? Eu posso entrar aqui embaixo, ó. Posso mudar a cor, por exemplo, aqui, ó. Pra ficar diferente, pra eu entender melhor a edição. Ah, eu quero uma rosa, eu quero uma verde, eu quero uma, né? Essa aqui é laranja, então. Ó. Estou com dois sons aqui, né? Então, eu abaixo um pra deixar só o outro. Ok? Então, a gente consegue mexer aqui e brincar bastante aqui. A questão do balanço, né? Dos canais, mais um canal, mais outro. Mas é mais pra você poder entender, então. E veja que é muito simples. Eu já havia mostrado essa parte aqui do multipistas pra você gravar, né? Na parte de gravação. Que você liga uma mesa de som aqui. Então, cada canal vai entrar um, digamos, um instrumento. Aqui vai entrar a voz, tal. Mas pra edição, nós também usamos. O nosso modo multipistas, ok? Então, fica fácil de entender assim. Fica barbadinha. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Então, por favor, pratiquem bastante o programa, tá? Espero que tenham gostado dessas aulas aí. Lembrando que esse curso não é voltado pra profissionais, certo? De voltado pra você que realmente, assim, não conhece ou conhece muito pouco do programa e quer aprender devagarinho a mexer com os principais recursos. Então, espero que nessas 50 aulas aí que foram gravadas, você tenha, então, desbravado um pouco mais e gostado do programa que, sem dúvida, ele é maravilhoso. Certo? Então, é isso aí. Grande abraço. Prazerzaço estar com você nesse tempo aí. Tchau, tchau.